Escolar Rafael Branco, a agista sem linha ou tradição, está sentenciado a ser aprovado por três hortalhas, que serão necessárias para limpar seus crimes e falhas de conduta. Recomendamos que não saia da cidade até terminar suas pendências com o protetorado. Desejamos, por fim, boa sorte nas provações. É que o vento sopre a seu favor se for considerado inocente pela lei do homem, da magia e do Kia. Antes de encerrar a sessão, algum membro da mão gostaria de se manifestar. Sinto um fedor de magia de sangue em você, Pivete. Se depender de mim, terminará seus dias presos e esquecido em alguma ala psiquiátrica. Como se sente? Sabendo que o único motivo que fez você chegar até aqui não vai ser o suficiente.